Olá, sejam muito bem-vindos nessa aula de SketchUp básico para iniciantes e nessa aula você vai aprender sobre texturas aqui dentro do SketchUp. Vale ressaltar que essa vai ser uma aula básica onde você vai aprender os primeiros princípios de como editar e algumas variáveis importantes. Então apesar de ser básica, eu vou te trazer várias variáveis. Então pega o papelzinho e a caneta aqui, ó. Nosso mapa mental também está recheado aqui das informações importantes que você precisa saber. Eu vou te mostrar algumas técnicas aqui de texturas dentro do SketchUp, mas no curso avançado você tem isso com muito mais detalhes, porque no curso avançado eu não só te explico como é que funciona a ferramenta e te dou mais dicas sobre isso, como eu te mostro como ter sempre texturas mais realistas no seu projeto, tá bom? Como você está dando os seus primeiros passos, Então eu vou te dar aqui as informações mais essenciais, mais básicas sobre o assunto. Primeiro lugar, primeira coisa que você precisa saber ao entrar aqui com o SketchUpzinho é que para você mexer com as texturas, o atalho dele é a letra B. Então deixa eu fechar aqui, ó. Quando você apertar a letra B, ele vai abrir aqui essa bandeja de materiais. Se porventura você não tiver essa bandeja, é quando você apertar aqui a letra B, ó. Deixa eu apertar a barra de espaço, a letra B, ele vai automaticamente aparecer aqui do lado a bandejinha de materiais. Então é muito simples de você identificar aqui dentro do SketchUp. Eu vou clicar com o meu botão esquerdo do mouse e vou arrastar os materiais lá para cima, porque é uma das coisas que eu mais utilizo aqui dentro do programa. Então vamos lá para a primeira coisa. Então o atalho é B, tá bem claro, tranquilão. Como é que se a gente aplica o material aqui dentro do SketchUp? Primeira coisa, você aperta a letra B. Segundo, você seleciona o material e aplica na faixa selecionada, sem muito mistério. Vou apertar a letra R de retângulo, vou criar aqui o P de push-pull para poder dar tridimensão aqui no material. Vou dar o triplo clique, mover ele aqui para a lateral. E aqui, como é que foi que eu falei que você criou o material? Você aperta a letra B e aí você pode selecionar os materiais que estão apresentados aqui. Só para você entender um pouquinho melhor. Essa casinha daqui, quando você aperta nela, ela te traz para essa faixa aqui chamada no modelo. Ele vai mostrar todos os materiais que estão sendo aplicados no modelo nesse exato momento. Ou seja, a roupinha do Brodinho e esse material dessa cadeira, tá? Ah, você não sabe como é que importam blocos ainda. Você vai ver na próxima aula, mas aqui a nível de textura, esse bloquinho vai servir aqui para a gente. Bloquinho de cadeira. Para você encontrar o material para aplicar aqui, você clica nessa setinha aqui do lado, você vai se deparar com a lista de materiais. E aqui eu vou apertar nessa parte de cores e você vai se deparar com várias cores. E aí eu vou selecionar uma cor aleatória, clicar aqui e eu vou aplicar. Só que eu não vou clicar aqui nas cores daqui do próprio SketchUp e aplicar diretamente, porque por algum motivo isso pode dar algum erro para você. O SketchUp às vezes é meio sentimental, então a melhor maneira de você aplicar esse material é, uma vez que você aplicou aqui, logo em seguida você clica nesse outro ícone aqui chamado Criar Material. Vai aparecer essa nova janelinha, você pode renomear ou não o material aqui, aperta OK, pronto. O material vai aparecer aqui para você, vai aparecer até que está aqui no modelo. Então você vai lá, pega a faixa que você deseja aplicar e aplica. Olha só, cliquei aqui, vale ressaltar que esse bloco não está em grupo, ele está um bloco vazio. Porque se eu pegar esse mesmo material, vou apertar a letra B, tá? Aqui ele vai estar selecionado. E vou tentar aplicar aqui no brodinho ou na cadeira, eu não vou conseguir, porque ele está em grupo. Ainda, então quer dizer que toda vez que um bloco estiver em grupo eu não vou conseguir aplicar o material nele? Não necessariamente, porque olha só, se eu tiver aqui, criar um grupo, tá vendo? Criou o grupo, vou apertar a letra B, quando eu apertar a letra B ele sempre acessa o material que aparece aqui nessa tela, tá? Aí eu vou aplicar, ó, aplicou. Porque nesse aplicou, daqui esse que estava em grupo aplicou e nesse que também estava em grupo não aplicou o material que eu selecionei. Por um simples motivo, quando você tem um determinado bloco aqui, seja ele um bloco de cadeira, seja ele qualquer tipo de bloco que você imaginar, vou criar aqui um grupo dele, vou criar outro grupo dele. Olha só a diferença. Esse material, ele é virgem, digamos assim, ele não tem nenhum material aplicado aqui nele, tá? E se eu pegar ele e selecionar, ó, eu entrei no grupo, selecionei as faces dele e apliquei um determinado material. Uma vez que eu apliquei o material entrando no grupo e clicando na face desse grupo, se eu pegar qualquer outro material externo aqui e tentar aplicar externamente no grupo, eu não consigo, tá? Por que que eu não consigo? Porque esse material que já é pré-existente aqui no bloquinho, ele foi aplicado de uma forma aonde eu apertei o baldinho e apliquei diretamente na face. Porque você já sabe, né? Existe o grupo e existe a face. Se eu entrar no grupo e aplicar o material diretamente na face, se eu quiser aplicar externamente no grupinho, eu não consigo. Agora, se esse outro material, ele é virgem e a primeira aplicação dele foi de forma externa no grupo, ó, o material foi externamente, foi aplicado. Se eu pegar outro material, vai funcionar. Por quê? Porque desde o início, ele foi aplicado de forma externa ao grupo. Esse daqui não. Esse, no início, eu entrei no grupo e apliquei na face. Então, quando eu aplico na face, eu não consigo mais aplicar no grupo. Então, por que que vocês acham que esses dois materiais não funcionaram? Aqui, se eu tento aplicar assim, externamente no grupo? Simplesmente porque a pessoa que modelou esse bloco e botou as texturas dele, não botou externamente no grupo. Ele teve que entrar aqui, entrou em vários subgrupos que existem daqui, veio na face do grupo aqui, ó, veio na face e aplicou o material. Uma vez que ele aplica o material na face, ele perde a função de você aplicar assim, externamente no grupo. Mas, se for um material virgem, por exemplo, você tá colocando aqui, enfim, um móvel, qualquer coisa assim, você pode apertar externamente. Porém, apesar de eu estar te mostrando essa possibilidade que existe aqui dentro do SketchUp, eu, Ina, não recomendaria você a usar esse formato de aplicar os materiais por fora do grupo. Eu, Ina, sempre entro no grupo e, independentemente se ele já foi aplicado externamente ou não no grupo, e não me importo, eu sempre aplico o material entrando e diretamente na face. Então, eu dou um triplo clique, eu simplesmente venho, seleciono todo o material. Por que que eu faço isso? Porque, em primeiro lugar, muitas vezes a parte do grupo externo não vai funcionar. Em segundo lugar, eu vou te explicar daqui a pouco por que que eu faço isso, tá? Guarda essa informação aí, que a gente vai continuar aqui na aula e já já eu te explico sobre isso. Então, vamos lá. Você aperta a letra B, seleciona o material que você deseja, e o material aqui do SketchUp existe essa lista, ó, de azulejos, cores com nome, estampa em 3D, madeiras, metal, pedra. Então, você pode selecionar esses materiais que estão aqui e seleciona qualquer um deles, aperta no maisinho para poder criar o material do zero aqui, em vez de aplicar diretamente do SketchUp, aperta aqui no maisinho, aperta o OK, e então você vem aqui e seleciona uma face, ó. Você pode selecionar uma face, segunda face, você dá o triplo clique, seleciona a galera toda, aperta a letra B e aplica, tá? Então, note que você pode aplicar diretamente, ó. Entrei no grupo, apertei a letra B, apliquei diretamente por aqui, ou eu posso selecionar a face, apertar a letra B e aplicar aqui nela. Então, seleciono duas faces, aperta a letra B, as duas faces vão ser aplicadas, e é assim que é feita a aplicação. Então, aqui as observações. Evite usar a cor padrão diretamente do SketchUp no seu modelo, isso pode dar erro. Para evitar isso, sempre aperte em criar material, e você pode renomear ou não o material. O que eu quero dizer com isso, foi isso que eu acabei de falar aqui para vocês. Quando você clica aqui, para escolher o material, sempre aperte nesse maisinho, você pode renomear ou não o material, geralmente não renomeio, aperta o OK, e aí, então, você aplica o material que você deseja aqui dentro do SketchUp. A segunda observação. Você pode apertar a letra B e ir aplicando a face por face. Apertei a letra B, vou aplicar uma face 1, uma face 2, uma face 3, de forma manual, né? Um por um. Se você aplicar fora de grupo, ele vai pintar o grupo todo, se o material de dentro for virgem, ou se ele já tem como padrão todos os materiais deles externos terem sido aplicados diretamente no grupo, e não na face, como expliquei para vocês. A ação de cima só funciona caso o material tenha sido aplicado por fora do grupo desde o princípio, tá vendo? Ou então, se ele seja um material virgem. Mas eu boto aqui, evite aplicar o material sobre o grupo, busque entrar no grupo, dá o triplo clique no objeto, para selecionar ele todo, e então aplique a textura. Essas são as minhas dicas para você referente a material. E você vai entender daqui a pouco um dos motivos que eu acho essa opção aqui melhor, e você está sempre selecionando o material, mesmo que seja assim de vez, tá? Porque em vez de ficar, também, é um saco, né? Você entrar e ter que ficar um por um. Então você seleciona a galera toda de vez, aperta a letra B e aplica, que é bem mais fácil. Então agora eu quero te explicar que existem dois tipos de materiais aqui dentro do SketchUp. As cores sólidas, que são cores sólidas mesmo, você vem aqui, ó, cores, você vai encontrar opções de cores que você desejar. Essas são cores sólidas. E as texturas, tá? As texturas. O que são as texturas? São os materiais que usam em uma imagem como referência. Por exemplo, se eu pegar aqui um metal, essa opção daqui desse metal, e eu aplicar aqui, olha só, essa não é uma textura sólida. Essa textura de metal, ela só existe porque existe essa imagem daqui sendo projetada aqui no seu SketchUp. Então existe a opção sempre do... Isso, olha que beleza isso, gente. Pelo fato de eu poder escolher uma imagem e adicionar essa imagem aqui no SketchUp, você tem infinitas possibilidades de materiais que você pode aplicar no programa. Porque basta você encontrar uma textura, uma imagem, que você pode simular ela com o seu material. Olha o poder disso. O poder de você conseguir, inclusive, manipular o seu projeto e especificar os materiais exatos que você quer usar no seu projeto. Como, por exemplo, quem é aluno aqui do treinamento tem acesso ao armazém de jornada da renderização. E aí você entra aqui no Kit V.R.Expert, você vai encontrar a relação de textura, você vai ter acesso. Aí você tem todo tipo de textura, ó. Isso daqui são as imagens externas que você pode adicionar manualmente ali no SketchUp e você simular o seu material. Olha só a quantidade de madeira que tem, ó. Se você ficar preso apenas a esses materiais aqui do SketchUp, você chora de tristeza. Porque, olha só a relação de madeiras. Além de serem limitadas, ainda tem muitos com baixa qualidade. Então não faz o menor sentido você ficar limitado aqui. Então existe a possibilidade de você exportar, e exportar não, importar uma textura de fora através de uma imagem e simular ela aqui no seu projeto. Já vimos como aplica o material, tá? E a aplicação do material, da cor sólida quanto de uma textura, ó. Aí vem aqui, clica no maisinho, aperta OK, aplico. É o mesmo passo a passo. É o mesmo passo a passo. O que muda é que uma tem como referência uma cor, a outra tem como referência uma textura. Os tipos de materiais já foram explicados pra você. E agora vem como editar um material. Vou ocultar aqui esses dois, já que a gente já trabalhou com eles. Como editar um material. Então ao invés de entrar aqui no como editar um material, vamos entrar no tópico como criar um material novo, tá? Uma vez que você já entende que existe materiais de cores sólidas e materiais através de texturas, como é que eu crio um material novo? Então eu digo pra você logo, se for cor sólida, eu recomendo você usar a cor pré-definida como referência e então você editar. O que é que eu quero dizer com isso? Ainda eu queria meu bloquinho aqui com azul turquesa ou um azul bebê. Olha, gente, eu sempre entro no grupo e seleciono o bloco, tá? Eu nunca aplico do lado de fora do grupinho. Nunca diga nunca. Mas de forma geral, a grande maioria das vezes, eu só entro no bloquinho e aí eu aplico o material assim no bloquinho. Selecionando as faces dele pra poder editar. Então, como é que eu crio um material novo? Eu quero aqui um azul turquesa. Eu venho aqui na relação de cores, olha e fala, pô, mas não tem o azul azul que eu quero. É um azul mais claro, mais escuro, mais assim, mais assado. O que é que você faz? Pega qualquer cor aqui do próprio SketchUp, tá? Como base. Vem aqui no maisinho, aperta seu OK e aplica. Uma vez que você aplicar, você vem aqui em editar, tá vendo? Editar. E olha só, aqui você tem infinitas cores. Você pode deixar mais claro, mais escuro, você pode jogar pra cá, pra cima, pra baixo, não importa. Você vai rodando, rodando, até achar a cor que você deseja. Você vai falar, é essa a cor que eu quero. Quando você vem e adiciona um novo material de cor sólida, eu sempre recomendo você usar com base. Vem aqui, volta aqui, você tá na aba de editar, agora você vem na aba de selecionar, vem aqui nas opções das cores, pega uma cor aleatória, aplica aqui, com maisinho, tá? Aperta aqui maisinho, aperta a letra B, aplica ele, vem editar e edita a cor como for o do seu gosto, tá bom? Essa é a melhor maneira que eu acredito de você criar um novo material de cor sólida. Já se for uma textura, como eu recomendo você adicionar uma nova textura aqui dentro do seu 3D? Primeira coisa, você tem que zerar qualquer configuração existente. Como é que você faz isso? Vem aqui na abinha de selecionar, tá? Tira da abinha de editar, vem na de selecionar. Aqui você vai encontrar esse símbolozinho, quando você clicar, o que vai acontecer? Ele vai zerar as configurações que tem aqui. Isso é fundamental, eu acho que eu vou botar aqui uma estrelinha aqui com uma bandeirinha vermelha aqui e tal, com a seta, pra poder vocês prestarem bastante atenção. Ainda vou botar em negrito, negrito aqui, pra poder ver se chama bastante atenção. Por quê? Acho que eu vou botar em negrito e vermelho, ó. Se vocês esquecerem disso, não é mais minha responsabilidade, tá destacado aqui. Você vai zerar qualquer configuração existente, isso vai ser muito importante pra poder, principalmente quando você começar a renderizar as configurações do material anterior que você mexer, não serem transferidas pro seu novo material. Porque, por exemplo, botei brilho nesse material, isso vai ser algo mais pra frente. Se eu simplesmente adicionar um novo material sem zerar, esse vai vir com brilho. E às vezes eu não quero que ele venha com brilho. Ó o retrabalho, ter que tirar o brilho do material, em vez de deixar ele como padrão. Então sempre zere, vá na minha, confia em mim, sempre zere os materiais que vai dar bom. Então você aperta no ícone de criar material, então aqui ó, no criar material, em seguida você vai apertar nesse ícone ó, aqui nessa parte de textura, você vai escolher esse íconezinho ó, selecionar o ícone pra escolher a imagem que você deseja, e aí vocês baixam a imagem boladona aqui. Eu vou deixar aqui dois sites bem legais pra você usar, esse que é o SketchUp Textory. Além da própria plataforma do Armazém Jornada, que você vai ter inúmeros materiais, você também pode usar o SketchUp Textory, ó, vou deixar esse link pra vocês daqui, que lá, aqui vocês também encontram muitas texturas de todos os tipos que você imaginar, e outro site também é Textories, Textories.com, que é outro site bem legal de texturas. Vou deixar esses dois sites que eu, e além do Google, tá, vou deixar uma aula aqui de como você pesquisar imagens no Google, também vai ser bom. Mas enfim, aí pra você adicionar esse material de externo do seu projeto, seja um piso, seja madeira, seja areia, seja metal, seja o que for, você vem aqui, tá, zerou, aperta nesse íconezinho, aperta nesse segundo ícone aqui de textura, vai abrir aqui a relação das texturas que você tem no seu computador, eu vou pegar aqui uma textura, por exemplo, de grama e solo, vou pegar uma de grama aqui, apertar abrir, apertar ok, o material vai aparecer aqui, se eu quiser eu posso renomear ele, tá, posso botar aqui grama, e aperto enter, aperto barra de espaço, seleciono aqui o objeto que eu quero aplicar esse material, aperto a letra B e aplico o material, olha o grama aqui pequenininho aplicado, daqui a pouco a gente vai ver como é que a gente configura, tá, mas a princípio, olha, é assim que você adiciona uma textura externa no seu projeto, repetindo, é muito simples, zero material, aperta nesse criar material, aperta nesse botãozinho de textura, vou pegar agora uma de solo, uma de seixo aqui, aperta abrir, posso já renomear por aqui, seixo, aperto enter, aperto ok, e seleciono agora, aperto barra de espaço, né, para poder selecionar o material que eu desejo aplicar, aperto a letra B e aplico, pronto, eu trouxe uma textura de fora e adicionei ela aqui, tanto é que quando a gente está aqui no modelo, você vai vendo que novas texturas vão sendo adicionadas aqui, mas não se esquente com isso não, nem olha isso daqui, então basicamente, aqui você tem duas texturas de fora que veio adicionadas aqui dentro do SketchUp, então bem simples, se for textura, é esse passo a passo que eu coloquei, e ah, você pode editar a proporção, se necessário, aí vem aqui como editar o material, aí vem aqui essa parte de edição de material, já vimos como criar um material novo, vindo do lado de fora, agora a gente vai ver como é que a gente edita esses materiais, tá, e para poder a gente editar o material, quando eu adicionei essa pedra do seixo, ela já estava aqui, eu já posso editar ela, vindo nessa barrinha de editar, e vou encontrar essa configuração de edição, mas ainda não quero editar essa de seixo, eu quero editar de grama, ou essa madeira, qualquer outro material do meu projeto, como é que eu faço? você tira dessa opção de editar, vem aqui em selecionar, você vai encontrar esse conta-gotas, você vai selecionar esse conta-gotas, e aí você vai dizer para o SketchUp qual é a textura que você quer trabalhar agora, seja uma cor sólida, se eu apertar aqui, ó, a cor sólida vai aparecer, eu aperto novamente no meu conta-gotas, e jogo agora aqui, ó, na minha grama, então ela vai aparecer aqui, exatamente, eu seleciono os materiais que eu quero editar aqui, através desse conta-gotas, ó, é aqui que eu seleciono o material que eu desejo, beleza, então seleciono o material com conta-gotas, e aí você vai apertar em editar, depois que você selecionou, você vem aqui em editar, e aí você pode editar a cor sólida ou a textura, vamos ver aqui primeiro como a cor sólida, como você pode editar uma cor sólida, tá, pega aqui a cor sólida, beleza, e observe o seguinte, essa cor sólida, ela está aplicada aqui, ela está aplicada aqui, todos os materiais, todos os blocos que tiverem esse material aqui aplicado, quando eu editar esse material, independentemente se tiver 50 milhões de blocos, se o bloco inteiro tiver, se tiver um projeto inteiro com essa textura, quando mudar essa textura, todos os materiais, todos os blocos que tiverem com essa textura aplicada terão as modificações também, então vamos ver aqui como é isso, aqui na cor sólida, você pode trocar o nome, mudar a cor, ou mudar a transparência, trocar o nome, pegou o material, conta-gotas, jogou aqui, venho em editar, posso colocar aqui, verde músico, verde músico, aperto o enter, mudei, se eu vim aqui, em selecionar, pego o conta-gotas, boto nesse vermelho, e volto para cá, ele volta para o verde músico, então venho aqui em editar, mudei o nome, posso mudar a opacidade, veja aqui a opacidade, eu posso deixar ele, olha só, quando eu deixei opaco, o que ficou opaco? Ficou opaco aqui, e aqui, e note que, quando eu deixei ele opaco, olha que interessante, ele está, está meio estranho esse bloco, por quê? Porque o bloco, aqui no SketchUp, você tem um objeto de duas faces, por incrível que pareça, quando você aplica o material em uma face, deixa eu pegar aqui em selecionar, pegar o conta-gotas, pegar esse material vermelho, se eu aplico ele em uma face, na outra não está aplicada, então se eu dou um duplo clique, e aplico, aí também não foi, então eu tenho que literalmente aplicar dentro e fora, e se eu pegar esse verde músico, que está meio transparente aqui, e aplicar em um lado, o outro, existe a possibilidade do outro não ser aplicado, que foi justamente o que aconteceu aqui, do lado de fora ele ficou transparente, mas internamente, quando a gente entra no bloquinho aqui internamente, ele está todo vermelho, então o material foi só aplicado do lado de fora, mas internamente não, aqui por exemplo ele está transparente, mas quando a gente olha aqui embaixo não está, tem que aplicar o material nas duas faces, é o que foi que aconteceu aqui, se a gente vem aqui em editar, e tira a opacidade, você vê, então, ainda como é que eu resolvo isso? você resolve isso, em primeiro lugar, nem todo material vai ter opacidade, então não vai ter esse problema, mas se tiver, você dá um triplo clique, um, dois, três, eu entrei aqui no grupo, triplo clique, vem aqui em inverter faces, aperto a letra B, com esse verde musgo B, aplico, clico no botão direito, inverter faces, pronto, agora sim, o material está aplicado nas duas faces, vale ressaltar, que sempre busque manter as faces brancas, inverter faces, a face branca virada para o seu projeto, sempre manter a face branca virada, ainda apliquei a textura, não sei mais se ela é a face branca, a menina também ficava com essa dúvida, era horrível, porque para aí, como é que descobre depois que pintou? Porque às vezes dá um erro lá no Virei, você nem sabe o que foi que aconteceu, porque quando você aplica o material, e deixa a face roxa virada para o render, existe a chance de dar erro, e às vezes você não sabe exatamente o que é, esquece dessa possibilidade, então como é que você faz para garantir, que todos os materiais estão com a face branca virada para você? Nessa abinha aqui, chamada estilos, se ela não estiver habilitada, você clica com o botão direito, e vem aqui ó, estilos, e aí nessa última opção, olha só o que a gente tem aqui, ela fica monocromática, e nessa opção monocromática, ela mostra aqui ó, inverter face, ela só tem essa opção, todo o material da sua cena, só fica com a face branca, ou com a face roxa, então tudo que você vê com a face roxa, você vem aqui ó, inverter faces, depois para voltar ao normal ó, só basta clicar aqui em sombreamento com texturas, pronto, e aí seu 3D volta ao normal, e aí fica lindo e maravilhoso, então cor sólida você muda o nome, você muda a opacidade, e você muda a cor, claro, você vem aqui ó, você pode mudar a cor que você quiser, ó, e aí nós quando eu mudo um, todos que estão com a matéria aplicada, mudam também, perfeito, cor sólida já foi, agora vamos ver textura, textura você também pode mudar, trocar o nome, você pode trocar a imagem, você também pode trocar a transparência, e editar a proporção, só algumas edições um pouco diferentes da cor sólida, então se eu vim aqui em, ó, note que conta gotas ele está travado, ele está travado porque você está em editar, você vem aqui em selecionar, pega conta gotas, e agora eu quero vir aqui ó, no meu seixo, aí eu venho em editar, e aqui o que você pode fazer, você pode trocar o nome, eu quero que seja seixo com letra maiúscula, seixo, aperta enter, pronto, trocou o nome, você pode trocar a imagem da textura, aí eu não quero que seja mais um, esse seixo, eu quero que seja outro seixo, ao invés de você criar um novo material, e aplicar, olha que prático, você pega uma conta gotas, ele já está todo aplicadinho no bloco inteiro, você só precisa trocar a roupagem dele, você vem aqui em editar, e aqui ó, nessa parte de texturas, você está vendo aqui a imagem, que você está sendo usada agora, aí você clica aqui, ó, procurar arquivo de imagem de material, e aí você troca o seixo, ah, quero agora usar uma imagem de solo, pronto, olha que prático, você pode trocar a imagem, você pode trocar o nome, você pode também mudar a transparência dele, apesar de ter ali a textura, você muda a transparência, ele está com aquele mesmo processo de, internamente, vou clicar aqui com a letra B, apertei, em vez de eu inverter as faces, eu simplesmente entrei no bloco, e apliquei o material, foi mais prático para mim aqui agora, então aqui está aplicado, ele também pode ser transparente, e, trocar nome, trocar imagem, transparência, e a proporção, gente, aqui que é a proporção, que é algo que eu, praticamente toda imagem eu mudo, eu acho que essa opção daqui é a proporção, e aqui ele está em metros, porque a unidade de medidas que eu utilizei, nesse projeto é em metros, e aí eu vou mudar agora aqui para um metro, olha só como a imagem melhorou, se eu pegar aqui em selecionar, pegar o conta gotas, jogar aqui na grama, olha só, eu venho aqui em editar, a proporção dele está bem pequenininha, eu vou apertar aqui 5, ficou gigante agora também, mas ainda, quer dizer que 5 metros é sempre uma boa proporção? Não, isso é muito variado, e é rapidinho que você troca, você bota aqui 1, você bota 2, você vai mudando aqui a proporção do seu, sua grama, e vai botando a proporção que você achar, mais coerente, vem selecionar, pega a conta gotas, habilita aqui o material, vem editar, bota aqui 0,5, bota 1,5, você vai mudando e vai vendo no seu projeto, até quando ele ficou com uma textura interessante, certo? Legal, então, essas são as funções que você pode fazer, agora uma outra coisa sobre a proporção, a proporção ela pode ser, a proporção ela pode ser fixa, de forma fixa, onde ela está aqui fixada por esse clipe, se eu mudo aqui para 2, o valor de baixo muda automaticamente, de forma proporcional, manter aqui o tamanho da imagem, mas sei lá, você às vezes está afim de esticar um pouco mais a imagem, ou apertar um pouquinho ela, ou porque a proporção do SketchUp não veio correta, ou por qualquer outro motivo, você pode clicar nesse clipezinho, olha só, ele quebrou o clipezinho, e agora eu vou dar uma esticada aqui, olha, ele até bota aqui a proporção, o tamanho, a altura e largura, vou dobrar aqui a proporção para 4, note que se eu botar ainda para 8, ele vai ficar super esticado, posso voltar o clipezinho, quando eu voltar o clipezinho, ele agora vai manter essa proporção de 8 por 1,50, ou seja lá a proporção que eu botar, então se eu boto aqui o valor de 1, olha só, ele mantém a proporção esticada, poxa, não gostei, ficou muito ruim, você vem, desabilita aqui o clipezinho, e aí você aumenta, agora está 0,19, vou botar 1 por 1, opa, agora ficou bom, vou botar agora 2 por 1, vou botar 8 por 1, agora ele ficou esticado na vertical, ah não, vou ficar 1 por 1 mesmo, ficou bom, então pronto, aí você deixa 1 por 1, retoma o clipezinho, que eu acho mais prático, porque você vai ficar fazendo conta de proporção, e aí você tem aqui a sua textura, então você sempre pode editar a proporção de forma fixa, de forma fixada ou regulada, vou deixar assim para você, regulada que você regula, né, se você quer desfazer a proporção, e uma coisa muito importante, você só pode editar o material depois que você aplica ele no 3D, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, se você vem aqui em cores, seleciona a cor, você vem aqui em editar, você não consegue, ai, porque eu não consigo, ou então vem aqui em metal, aperta no metal que você deseja aplicar, vem em editar, você não consegue, você só consegue quando você aperta nesse maisinho aqui, de criar material, aperta ok, na verdade não é nem, você precisa nem aplicar, você precisa criar o material aqui dentro do SketchUp, vem em editar, agora ele está editável, então você só pode editar o material depois, dele ser criado no seu modelo, vocês vão entender isso, porque vocês assistiram a aula, tá, a edição de material é bem simples, tá gente, eu estou ensinando para você mais a parte técnica do SketchUp, não estou te ensinando como você melhorar o seu olhar, para ter texturas de qualidade, essa já é uma visão que você precisa ter no curso avançado, eu estou explicando para você os conceitos básicos, para você entender como é que funciona a ferramenta, o programa do SketchUp, para você ter resultados lindos, extraordinários e de imagens mais realistas, vai ser necessário você ter mais tempo, dedicação, começar a modelar um monte, quanto mais você modelar, mais você vai ser melhor, e quando você entrar no curso avançado de SketchUp, aí sim eu vou treinar o seu olhar para criar modelagens realistas lá, tá, aqui é só para você ter a noção inicial, inicial de como mexer nas primeiras configurações do SketchUp, sendo, apesar de ser inicial, eu estou levantando bastante variáveis, porque eu sei que quando você está no dia a dia, e trava em uma dessas variáveis, é muito chato, então eu já estou fazendo uma aula bem completa, repleta de informações para você, tá, então sempre dê uma revisada nas aulas, que vale a pena, e para finalizar aqui para vocês, como editar texturas no SketchUp, uma dicasinha um pouco mais avançada, duas na verdade, é a seguinte, e aqui vem o motivo, o motivo, aqui vem o motivo, de eu dizer para você, evitar aplicar o material sobre o grupo, deixa eu apagar aqui a galera, essa galera toda, porque que eu virei para você e falei, ó gente, eu não sou fã, de você vir aqui, e aplicar o material de fora no grupo, eu sou fã, de você entrar no, dentro do bloquinho, selecionar as faces, e aplicar o material dentro do bloquinho, por que isso? vou explicar aqui agora, vou ter aqui dois bloquinhos, dois agrupados, um eu vou apertar a letra B, e aplicar o material do lado de fora, o outro, eu vou escolher um material diferente, deixa eu apertar aqui no zero, vou pegar uma textura do lado de fora, vou apertar aqui, deixa eu pegar aqui um de madeira, concreto pode ser bom também, deixa eu pegar um boladão aqui de concreto, deixa eu pegar esse aqui, apertar ok, pronto, vou mudar aqui a proporção dele para um, um por um, pronto, legal, aqui eu apliquei do lado de fora, não foi, apliquei por fora, e aqui eu vou entrar na face, e aplicar por cada face, olha que interessante, como você pode editar ainda a textura, aqui dentro do SketchUp, você pode entrar aqui no grupo, selecionar face, sem as arestas, tá, se você der um duplo clique, isso não vai funcionar, você tem que clicar apenas na face, na face, e essa face precisa ser plana, se for uma face com essa complexidade assim, com várias ondinhas de blocos mais complexos, não vai funcionar, e só vai funcionar com faces planas, você seleciona a face, clica no botão direito, que vai aparecer essa opção aqui, chamada textura, você pode apertar aqui em posição, e olha que bacana, você pode editar a posição da sua textura, você pode editar a proporção dela, simplesmente clicando com o botão esquerdo do mouse, você movimenta ela, nesse bolotinho verde, você rotaciona ela, nessa bolotinha vermelha, você move, mesma coisa você clicar aqui, no vermelhinho, é a mesma coisa, nessa azulzinha, você dá essas movimentações laterais, e nesse amarelinho, você dá uma distorção, uh, muito louca aqui pra ela, de profundidade, tá, uma vez que você fizer, geralmente eu só movo, movo assim ela, e aumento aqui, a rotação, tá, aumento, tamanho, rotação, esse verdinho que eu mais uso, mexi aqui na configuração, deixei aqui, ó, alinhadinho, com a textura daqui de cima, clico no botão direito, concluído, e aí você vai ter sua textura editada, se eu clico no botão direito, e venho aqui em textura, posição, e por acaso, ó, vocês vão observar que aqui tá escrito, taxinhas fixas, se eu apertar aqui, ó, o que vai aparecer, essas taxinhas, elas vão ficar assim, elas vão ficar todas, meio desconfiguradas, tá vendo, quando você mexe nas taxinhas, elas não tão mais com aquelas proporções legais, elas ficaram assim, quando isso acontecer com você, basta clicar com o botão direito, e ativar as taxinhas fixas de novo, que aí, elas ficam bonitinhas assim, novamente, tá bom, clica no botão direito, ah, outra coisa, você pode clicar com o botão direito, virar, da esquerda pra direita, ele meio que espelha, a sua textura, você pode virar de cima pra baixo, ele espelha de cima pra baixo, você pode vir aqui em rotar 90 graus, você pode rotar 180 graus, rotar 270 graus, então, você ainda pode fazer isso, porque você pode fazer manualmente, mas aí você tem a chance de aumentar, diminuir a textura, aqui você rota, ó, 90 graus rapidinho, e aí fica batata, massa, né, e aí é bem legal essas configurações de texturas, porém, quando você aplica um material do lado de fora do grupo, o que que acontece? Você dá um duplo clique, entra aqui na face, clica com o botão direito, cadê a opção da textura? Aí você fala, ah, ainda me disse que não era pra selecionar, dá um duplo clique aqui na face, porque quando você tá, na dica que tá funcionando, se eu der um duplo clique com as arestas azuis, você não vai ver a opção da textura, só quando você clica somente na face, que você vê a opção da textura, aqui, mesmo que você só clique na face, você não vê a opção da textura, por quê? Por quê? Por quê? Todo mundo deve estar se perguntando, por quê? Por quê? Porque simplesmente, a pessoa que aplicou, ou seja, eu aqui na cena, aplicou o material de fora do grupo, quando você aplica o material de fora do grupo, você não consegue apertar essa configuração da textura, como é que você resolve? Você tem que entrar no grupo, selecionar o material inteiro, apertar a letra B com a textura que você deseja aplicar, e aplicar. Apliquei, então vou dar ESC, vou clicar aqui na face, clicar com o botão direito, olha só a textura, essa opção de posicionamento da textura apareceu. Por via de regra, eu recomendo sempre você entrar no grupo, e aplicar o material dentro do grupo, e não do lado de fora. Quem me dera que alguém já tivesse me dado todas essas informações do dia, desde o dia que eu conheci. Então tá tudo mastigadíssimo pra você, então reassista essas aulas quantas vezes forem necessárias, até você entender tudo. Então nunca aplique o material por cima do grupo, quando você desejar editar a textura, essa textura só é editada em faces planas, tá? Então ainda eu quero aplicar aqui, uma textura, vou vir aqui nessa face toda complexa, clico em cima dela, eu não vejo a opção de textura, claro, ela é toda complexa, então ela não vai ter, o SketchUp só possibilita você ter essa opção de posicionar a textura em texturas planas, em texturas complexas, isso não acontece. Então dois momentos que sua textura não vai poder ser editada com essa configuração que eu acabei de te mostrar, é quando o seu material, ele for aplicado por fora do grupo, ela não vai aparecer, ou quando sua face for complexa demais, e aí você não vai conseguir editar essa textura dessa forma, tá bom? Então, por exemplo, temos essa cadeirinha daqui, como é que você trocaria o material dessa parte branca aqui, dessa textura, desse bloquinho? Algumas pessoas, elas se dão o trabalho de fazer o seguinte, elas vêm, entram, vêm aqui, zero material, criam um novo material, taraná, taraná, puff, por exemplo, eu abri aqui o grupo, vou pegar aqui o material, sei lá, de couro, vou botar um tecido aqui, um tecido, vou pegar aqui o material de tecido, apertar abrir, apertar ok, puff, apliquei o material de tecido aqui, olha a trabalheira, é muito mais prático você simplesmente vir aqui em selecionar, pega o conta gotas, seleciona, mas esse material cinza, ele já não tá aplicado em tudo? Ele já tá aplicado em tudo? Facilita a vida, pega o material, pega o conta gotas, seleciona esse material que já tá aplicado aqui nessa parte da poltrona, que você quer trocar o material, e troque o material, entendeu? Então você vem aqui em editar, ó, você vem aqui em editar, ela tá com essa textura atual, eu quero trocar por uma textura de um tecido, tem um bota aqui em abrir, veio na textura que eu quero tecido, aperto ok, ó, que maravilha, a textura de tecido já foi aplicada, e ainda já tá toda bem mapeada, porque se eu pegar aqui, se eu vir em selecionar, pegar o conta gotas e selecionar, note que é a mesma imagem, mas são materiais diferentes, aqui esse material tracinho 1, vou botar aqui, ó, estampa 01, se eu pegar o conta gotas no de cá, vai ser estampa 2, então, apesar de ser a mesma textura, o SketchUp tá identificando como dois materiais diferentes, só pra você ter isso claro em mente, então eu venho aqui em editar, venho aqui em um metro, pra poder editar a proporção, olha só a trabalheira, quando você, ó, quando você troca o material, do jeito que eu fiz de baixo, ele já, muito provavelmente, já vai vir até com o mapeamento certo, agora, quando você cria um novo material, e aplica do segundo jeito, seleciona, aplica, ó, a chance de material vir todo cagado, é muito grande, porém, nem sempre ele vai vir assim, todo bem mapeadinho, quando você trocar a textura, vocês entenderam, né, aqui eu troquei a textura, troquei, lembra que tava branca, eu vim aqui em editar, eu troquei a textura, o daqui de cima, eu criei uma textura do zero, vim aqui, zerar as configurações, abri o material, selecionei a face, e apliquei externamente, uma nova textura, aqui eu troquei, aqui eu trouxe, uma textura de, de fora, e apliquei, quando eu faço, quando eu troco, a chance do material, é manter, a texturização dela bem feita, é alta, quando eu aplico o material de fora, a chance dele dar, um, um zirigdum desse, é muito alto, dentro do curso avançado, do treinamento completo aqui, vocês vão ver, várias alternativas, de resolver, isso daqui, porém aqui, eu vou mostrar pra vocês uma, se você aplicou essa textura, principalmente, porque eu sei que vocês vão usar bloquinhos de qualidade, tá, todo mundo usando bloquinho de qualidade, e bloquinho de qualidade, muitas vezes, dá ruim, assim, na texturização, o que você vai fazer? Você vai entrar nesse bloquinho, tá, e aí você vai vir aqui, ó, visualizar, geometria oculta, aí vai aparecer um bocado de, de, de tracinho, e aí você vai ver que, essa, vai ser um bocado de facezinha, ó, que na verdade, essa, esse material, todo bonitão, nada mais é do que várias facezinhas, geometrias diferentes, conectadas, selecione uma facezinha dessas, você vai clicar com o botão direito, olha a textura aqui, vai aparecer nessa face, tá, e quando ela, ela é um, um, um bloco completo, essa opção não aparece, mas quando você pega só uma facezinha dela, usando esse passo a passo, de vir visualizar, deixando a geometria oculta, mostrada, você clica com o botão direito, você encontra aqui a textura, aí você habilita essa opção chamada projetada, tá, não importa o que aconteceu com essa textura aqui, ficou tudo a preta, não importa, deixa ela assim por enquanto, agora você vem aqui em selecionar, pega o conta gotas, e selecione essa textura que você projetou aqui, agora você vai dar um triplo clique, um, dois, três, selecionou a galera toda, aperta a letra B, aperta control, e aplica, o que você fez, você acabou de resolver esse problema, da textura muito louca, porém aqui a textura tá gigante, então eu venho aqui em editar, e mudo ela pra vírgula cinco, por exemplo, ó, aí que beleza, ficou muito pequeno agora, então eu vou botar, um, botar cinco, sete, aí, sete ficou bom, oito, notem que, quinze, aqui, notem que aqui são duas texturas diferentes, uma eu troquei, simplesmente troquei pela textura que tava, aí troquei a imagem, essa daqui eu apliquei de forma, externa, ficou toda cagada, mas aí, mesmo que ficar toda cagada, existe uma forma de solucionar, como eu acabei de mostrar aqui pra vocês, tá vendo? Dentro do curso avançado, eu te dou mais técnicas, porque pode ser que essa não funcione, em algum momento da sua vida, aí, outra coisa, você vem aqui, visualizar, remove a geometria oculta, e olha só, você tem aqui, esse bloquinho bem baloso, tá? Então, essa foi uma aula super, super, super completa, no nível básico, claro, sobre texturas aqui dentro do SketchUp. Faça bom uso delas, aqui tem, assim, toda vez que você adicionar um material novo, lembre sempre tirar, sempre de zerar o material existente, eu também botei, também coloquei essa informação em destaque, tá? Toda vez que você for criar um material novo, de texturas, zere o material anterior, pra poder você criar, deixei, falei já aqui em outros momentos, mas tô relembrando pra você, a gente já viu esse tópico, e encontrando imagens de qualidade pras texturas, como é que você encontra imagens no Google, por exemplo, pra poder, encontrando imagens de qualidade no Google, para usar como texturas do seu projeto. Tem uma aula do curso avançado aqui, do DiviRay, da fase 6 de texturas, que eu vou disponibilizar elas aqui pra você, que já vai adiantar essa informação pra vocês, tá bom? Ai, gente, teve um detalhe, eu acho que a aula de texturas é a aula 5, e não a aula 4, mas abstraiu isso que é besteira, tá? Um grande beijo e até a próxima, tchau, tchau!